Seja muito bem-vindo ao Enfoco. O primeiro-ministro garante que o governo está a cumprir a lei na venda da TAP e que a privatização vai salvar a empresa. Pedro Passos Coelho respondeu hoje às críticas da oposição no debate de Quisenau no Parlamento, onde a Grécia também fez parte da agenda. A venda da TAP e a crise na Grécia prometiam marcar aquele que foi o último debate quisenau da legislatura. Mas o primeiro-ministro começou logo por salientar os indicadores económicos que provam o crescimento do país. A oposição pegou no repto e a questão europeia ficou para trás. Soubemos ontem, pelos dados do INE, que o clima económico subiu para máximo de sete anos. O Partido Socialista continua a dizer que o caminho que fizemos, apesar das evidências está errado, como se o país estivesse em recessão, como se o desemprego estivesse a aumentar, como se o emprego estivesse a diminuir, como, portanto, se a sociedade portuguesa quer, em termos sociais, quer económicos, apresentasse sinais de deterioração e não de melhoria. Portanto, nós não podemos viver, de facto, no mesmo país quando não temos os mesmos olhos isentos a olhar para os problemas. Portugal definha e os senhores comemoram. Para quando uma análise realista por parte do governo, que realmente aponte para o fracasso das políticas de austeridade, ao contrário do que o senhor diz, as políticas de austeridade aqui e nos outros países foram um fracasso. O debate aqueceu com esta resposta de Pedro Passos Coelho. As pessoas de rendimentos mais baixos não foram afetadas por cortes. É verdade. O quê? Os senhores deputados também acham que é um mito urbano. Então eu quero lembrar-lhe alguns cortes. Corte no rendimento social de inserção. Corte no complemento solidário para idosos. Corte no subsídio de desemprego. Aumento do IVA da luz. Aumento das rendas apoiadas. E eu podia continuar. Sim, os senhores da maioria prejudicaram e muito as pessoas com mais baixos rendimentos. A privatização da TAP também exaltou os ânimos no Parlamento, com os partidos a levantarem muitas dúvidas. É ou não verdade que o Estado vai negociar previamente a dívida? É ou não verdade que o Estado vai garantir a dívida, como disse o Ministro da Economia? Por que não manter a maioria do capital público na TAP, senhor Primeiro-Ministro? É isso que eu lhe pergunto. Como é que podem continuar a defender aquilo que já toda a gente percebeu, que não serve os interesses do país? Serve apenas os interesses do consórcio luso-americano, que foi constituído a propósito, apenas para contornar as regras da União Europeia? A dívida da TAP, que é a desculpa para privatizar a TAP, e que vai acabar a ser reestruturada com a ajuda do Estado, quando já estiver nas mãos dos privados? Porque enquanto é pública, este Governo não mexe uma palha para defender a TAP, porque não mexe uma palha para defender o país. É só negociar atas privadas. Ou existe uma operação bem-sucedida de privatização, ou é empresa como a conhecemos a cá. O Primeiro-Ministro garantiu que o Governo está a seguir rigorosamente o caderno de encargos e que a companhia vai ser vendida nos termos da lei. Rui Paulo Figueiredo e Carlos Silva são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde aos dois. Carlos Silva começava por si e, antes de irmos à política nacional do impacto da situação grega por cá, pedido um comentário àquilo que foi o desfecho do Eurogrupo de ontem e também às declarações da Ministra das Finanças, que alinhou apenas com as instituições, dizendo que a bola está do lado da Grécia e há críticas sobre se Portugal também não devia ter sido mais sensível a problemas que nós próprios tivemos que enfrentar nos últimos quatro anos. Mais boa tarde. Naturalmente, aqui o desfecho não é um desfecho animador. Portanto, vivem-se dias difíceis, horas muito difíceis, no próximo fim de semana, naquilo que é o projeto europeu. Poderá estar em causa uma situação de entrada, diria que, numa zona de desconhecimento. Portanto, não sabemos quais são os verdadeiros impactos daquilo que poderá ser a saída da Grécia da zona euro. Muito embora eu ache que os mercados financeiros, que andam normalmente sempre uns tempos à frente, já anteciparam grande parte deste problema e que, do ponto de vista financeiro, apesar de ser grave para alguns países que estão mais percolitantes, como é o nosso caso, apesar de tudo, Portugal fez um trabalho de casa. Portugal, nos últimos meses, ao contrário do que eram muitos dos pensadores economistas, opinadores em termos políticos, partidos políticos também, que reclamaram sempre que Portugal renegociasse a dívida, que Portugal diminuísse o impacto de determinadas medidas gravosas para todos os portugueses. Portugal seguiu um caminho, o Primeiro-Ministro, a Senhora Ministra das Finanças, o Governo, seguiu um caminho de algum rigor, de prudência, de sentido de responsabilidade, que levaram a que hoje, eventualmente, possam vir a enfrentar essa situação, se é que ela vier a existir. Eu não estou convicto disso. Apesar de horas bastante difíceis, acho que ainda há espaço para, do ponto de vista político, se poderem resolver algumas das situações. Não é por acaso que, simultaneamente com a reunião do Eurogrupo, se fará uma reunião dos principais líderes europeus. Na segunda-feira. E, nessa circunstância, parece-me que há espaço, do ponto de vista político, para se chegar a algum consenso. Agora, também é preciso, do lado da Grécia, do lado dos governantes gregos, chegarem a esse caminho, porque não é possível um consenso político sem a aplicação de algumas medidas responsáveis, medidas que possam vir a ultrapassar o problema, que é o pagamento de cerca de 1.600 mil milhões de euros no dia 30, e depois poderem libertar a trans de cerca de 7,5 mil milhões por parte do que é o chamado terceiro resgate à Grécia. Agora, isso, naturalmente, são exigidas medidas ao povo grego, ao governo grego, neste caso concreto, e vai ter que se encontrar aqui uma linha comum. Há a expressão, a expressão cofre cheios, foi uma expressão amplamente criticada quando surgiu do lado da Ministra das Finanças. A verdade é que, do ponto de vista financeiro, as coisas até ao final do ano poderão estar resolvidas, mas ainda não se ouviu o governo falar daquilo que são as consequências económicas, sociais, para indicadores como o desemprego, o investimento, que pode uma saída da Grécia a ter, de facto, na economia portuguesa. Não é só de finanças que falamos quando falamos de impactos. Não, o impacto fundamental, e até tendo em consideração que temos uma monstruosa dívida pública, estará exatamente naquilo que são as taxas de juros na zona euro. Essas podem subir de forma gradual e taxas, voltarmos a taxas como a que tivemos em 2009, 2010, 2011, poderá ser muito complicado para a economia portuguesa e no curto prazo não teremos esse problema, na medida em que Portugal não necessitará de ir aos mercados, financiar-se. Portanto, temos o tal cofre com 14 mil milhões de euros para fazer face às necessidades de pagamentos de tranches de ajuda financeira e, nessa circunstância, poderemos, de alguma forma, estar tranquilos. Depois, há implicações, naturalmente, na economia, que não conhecemos, era aquilo que eu dizia há pouco. Naturalmente, em um período de alguma recessão para a economia portuguesa, poderá trazer consequências complicadas e, naturalmente, o financiamento das empresas será posto em causa e com esse financiamento será posto o crescimento da economia. Portanto, são impactos que têm que ser avaliados. Agora, se não fosse este trabalho de controlar, durante estes últimos meses, controlar a economia do ponto de vista daquilo que é o seu crescimento, do ponto de vista daquilo que foram a elevada dívida que tinha, o déficit, neste momento estaríamos muito próximos daquilo que está a Grécia hoje. Carlos Silva, mas agora não é o momento de Portugal convocar a Europa para, no fundo, fazer por Portugal aquilo que tem estado a fazer pela Grécia, ou seja, uma palavra mais forte da Grécia? Eu penso que é, mas, de qualquer forma, também não podemos deixar de perceber que, neste momento, há 27, 28 países na Zona Euro e que há um país na União Europeia e serão 18 países na Zona Euro e há apenas um país que está nesta posição de não querer cumprir com as metas a que se comprometeu. Portanto, isto deverá representar alguma coisa. Agora, naturalmente, estamos num momento em que a política vai ponderar bastante e, provavelmente, Portugal, naturalmente, terá todo o interesse em que venha a ocorrer uma solução positiva para os gregos porque, muito provavelmente, poderemos sofrer mais algum tempo de alguma calmaria nos mercados e, com isso, também a economia portuguesa poderia evoluir naquilo, nos caminhos que vinham sendo traçados nos últimos meses. Rui Paulo Figueiredo, ontem saiu uma notícia em que mostrava que o cenário macroeconómico do Partido Socialista estava assente, em que o que foi apresentado estava assente numa perspectiva de crescimento que não contemplava o risco de Grécia sair do euro no cenário... No cenário base. No cenário base. O cenário mais pessimista é o cenário em que a Grécia sai, o crescimento passa automaticamente para 0,5% e, portanto, segundo as contas desse cenário teriam que ser repensadas uma série de medidas. Deve haver lugar, de facto, a uma readaptação do programa caso este cenário se materialize? Naturalmente que sim. Ou seja, nós, como dizia o Carlos e bem, estamos numa zona desconhecida dos seus efeitos. Mário Draghi dizia isso e bem a responder a várias perguntas esta semana. Nós, a reunião do Eurogrupo, do meu ponto de vista, foi uma não-reunião. Ou seja, foi um diálogo de surto, durou para a hora e meia. Uma hora das quais dizem Varoufakis a falar. Sim, e pelo que eu li, que tive a oportunidade de ler, o discurso que ele publicou, aquilo é uma mão cheia de nada. Ou seja... Um exercício retórico. Sim. A única coisa que eu achei razoavelmente interessante é a explanação que ele faz sobre a questão das pensões e do 0,5% que afastaria ali as diferentes posições. Mas, depois, tudo o resto não está quantificado. Mas, também, se percebe que, do lado de todos os outros países e do Eurogrupo, também é uma posição muito fixa, muito dogmática. Já há alguma fadiga, eventualmente, desta negociação, também? Sim. Eu tenho um duplo pensamento em relação a isto, que é, eu não sei se esta quantidade de instituições mais democráticas do que políticas não acabam por criar mais problemas do que resolve. Porque o Carlos dizia bem, e espera-se que, na segunda-feira, haja um impulso para procurar resolver esta situação, é que eu acho sempre que o primado da política deve estar acima. Porque, já se percebeu, há muitos meses, e temos estado com insistências sobre insistências. Eu acho que isso até prejudica a imagem da União Europeia e agrava a dimensão do problema no sentido que, a nível técnico, a coisa não se resolve. E, portanto, já se devia, do meu ponto de vista, ter dado este salto a nível político. Em relação aos efeitos no cenário do PS, como nós já falámos várias vezes, o cenário macroeconómico do PS, no fundo, eram três cenários. Acho que é o cenário básico que foi o que foi mais divulgado, mas tinha um cenário mais otimista e um cenário mais pessimista, sendo que todos agiam sobre as diferentes variáveis. Naturalmente, que terá que ser readaptado, e eu até nem sei se não terá que ser readaptado de um modo mais intenso, digamos assim. Refeito? Eventualmente, sim, porque eu acho que ninguém, com total seriedade, pode dizer que esta situação não terá efeitos mais graves que o que são expectáveis. Eu achei interessante o discurso do Teixeira de Santos, do ex-ministro das Finanças, em que ele dizia que já tinha visto este filme, em que a União Europeia acaba sempre por achar que é um país e depois é outro, e depois o efeito de contágio, e depois há mecanismos de contenção, e depois nós temos um duplo problema, que é o problema europeu e o problema dos diferentes países. Isto é a propósito da posição do governo português e da ministra das Finanças. É que há sempre cálculo político interno. Houve no PEC 4, não quero voltar ao canal memória do PEC 4, mas a verdade é que houve, e há na posição do governo português que tem eleições, há na posição do governo espanhol que tem eleições, houve também no governo norueguês que teve eleições ontem, e o futuro governo até já fizeram um pacto a dizer que estariam ao lado de David Cameron e do governo do Reino Unido para exigirem mais flexibilidade da União Europeia e, portanto, é uma utopia nós dizermos que estas discussões não têm um duplo caminho, que é o caminho da União Europeia e o caminho das realidades locais e que se contaminam. E, portanto, todos os políticos, infelizmente, pensam sempre no seu eleitorado local e eu acho que nós podemos estar a caminho de um grave problema, mas eu ainda tenho a esperança que isto seja como sempre, que é um acordo na 25ª hora e, eventualmente, só político e depois termos o problema que passamos mais três ou seis meses a discutir outra vez a mesma coisa. Rapaz Figueiredo, mas convém perguntar ou talvez essa seja a reflexão interna também a fazer que é impactos que isto possa ter mesmo que não haja uma saída da Grécia do euro ou ia-se continuar a ser aparentemente impactos eleitorais? Impactos eleitorais, precisamente. A última sondagem diz que a coligação apanhou o Partido Socialista, não é muito diferente como falávamos de resto há pouco das últimas sondagens, mas está a haver aqui de facto uma dificuldade em convencer os portugueses de uma terceira via. Ou não? Ou não é essa a leitura que faz? Não, eu separo os dois problemas, que é, há de facto a dificuldade patente de afirmar uma alternativa e depois há o problema da Grécia. É verdade que um grande partido como o Partido Socialista tem diferentes perspectivas e portanto há muitos camaradas meus que foram muito entusiastas do Siris e da vitória do Siris e da questão da austeridade. Depois, outros camaradas meus, entre os quais se inclui o António Costa, não foram tão entusiastas do que era o Siris, mas foram entusiastas da vitória, do que muita gente disse, a começar pelo próprio António Costa, que era não cedência à chantagem da ingerência externa e portanto terem votado em liberdade e contra as políticas da austeridade. Mas pois é o problema da resolução. Eu cá sempre estive do lado do problema da resolução. Eu nunca me pareceu que essa conversa que o Siris introduziu fosse a algum lado. E portanto esse é um caminho que o Partido Socialista, ainda bem que houve rapidamente se percebeu que era preciso um recentrar desse discurso e até os meus camaradas muito entusiastas do Siris perderam algum desse entusiasmo. E portanto aí o Partido Socialista do meu ponto de vista claramente tem que afastar qualquer contato. Mas já esteve mais afastado com o António José Seguro dificilmente veríamos o líder António José Seguro a celebrar uma vitória do Siris, mas celebrou a vitória de François Hollande que também não trouxe propriamente uma mudança uma mudança à Europa e com o impacto. Sim, mas não são comparáveis as coisas. Evidentemente que não. O que eu quero dizer é que Hollande representava talvez essa esperança de uma terceira via, uma versão mais moderada. Bom, mas isso a coligação também aumentou enormemente de impostos, é da direita. E portanto olhando para de facto para aquilo que têm sido as bases de apoio europeias do Partido Socialista tem sido difícil de facto ver algum sucesso em cada uma dessas bases. Não, porque eu acho e esse é o problema da outra parte da sua pergunta que é a afirmação da alternativa que é os partidos socialistas têm um problema que eu acho que só pode ser mudado numa realidade local mas à dimensão europeia portanto tem que ser em conjunto e nenhum país a conseguirá mudar sozinho. E qual é o problema? Que é nós temos uma formatação política e das instituições da União Europeia que dos célebres acordos e pactos de estabilidade e crescimento mas que só têm a vertente da estabilidade. Não tem existido nenhuma vertente do crescimento e por isso é que a Europa no global face a outras zonas do mundo se tem afundado e entra em crise mais tarde mas sai muito mais tarde as suas crises são muito mais profundas quando comparamos por exemplo com os Estados Unidos e portanto toda a formatação nesse quadro está sendo nisso. A própria alternativa do Partido Socialista da mesma maneira o nosso cenário macroeconómico parte do princípio que nós queremos estar na União Europeia no Euro cumprir o tratado orçamental mas defender uma flexibilização desse tratado orçamental e o que eu acho na afirmação da alternativa sobre isso penso uma coisa muito clarinha às vezes até politicamente incorreta mas eu não me incomodo ser politicamente incorreta que é ponto um as pessoas estão cansadas de passo de escolha e deste governo ponto dois que é um problema e isso é uma vantagem para o PS ponto dois que é um problema para o PS as pessoas acham que qualquer outro governo não teria tido possibilidade de fazer a coisa de um modo muito diferente nestes anos ponto três que eu acho que aí é que se vai jogar quem ganha as próximas eleições as pessoas querem acreditar numa alternativa do Partido Socialista mas têm dúvidas e portanto o cerne da questão está o PS consegue e isso na Grécia naturalmente que não ajuda que as pessoas acreditam nas contas e nas promessas do Partido Socialista e acho quantas menos melhor e o PS ganhará as eleições e até pode esperar para a maioria absoluta se as pessoas não acreditarem aí o PS corre o risco perder as eleições não tenho dúvidas nenhuma sobre isso Carlos Silva quando olhamos para os resultados destas sondagens de facto há uma recuperação da coligação mas também há uma coisa que tem sido consistente em todas as sondagens que é o aumento da abstenção portanto também uma leitura a fazer de tudo isto é que o discurso de não há alternativa e parece ser muito nesse sentido que vai a coligação é um discurso que também não está a capitalizar mais votos ou seja é curto eu abordo já essa questão só o que dizer que concordo na íntegra não com o ponto 2 e 3 que o Rui Paulo Figueiredo referiu não concordo com o ponto 1 em que ele referia que os portugueses estão fartos de passo-escolho e penso que o resultado destas sondagens é exatamente isso os portugueses poderão estar fartos de pagarem impostos a avaliação do governo é muito negativa de terem austeridade mas acreditam e confiam aliás 62% consideram que o governo de passo-escolho e de pau-portas é mau ou muito mau sim mas confiam na credibilidade do primeiro-ministro e na sua capacidade de poder levar o barco a bom porto e isso é o grande grau de confiança que este governo mas nessa mesma sondagem ainda está atrás de António Costa quanto às consistências das sondagens as sondagens têm sido muito consistentes ao longo dos últimos tempos para além dessa consistência que me referia da abstenção também devo referir que têm sido consistentes desde a vitória de António Costa nas primárias socialistas portanto que consistentemente António Costa vai perdendo a margem que tinha e que estava à frente e consistentemente a coligação tem vindo a crescer quanto à questão da abstenção mas o que eu dizia era que acaba por crescer eventualmente pelo descontentamento que o PS vai gostar e buscar mais pessoas a minha ótica relativamente à questão da abstenção dos indecisos é esta quem tinha que estar do lado do Partido Socialista já está porque esses são os que estão descontentos com o governo ou porque estão desempregados e acham que a culpa disto tudo é do governo ou porque sofreram os cortes nas suas pensões portanto esses já estão descontentos do lado dos indecisos penso que estão exatamente aqueles que estão a dar o benefício da dúvida a este governo até acham que este governo tem feito um bom trabalho que o país foi salvo que o país não está como a Grécia exatamente pela ação do governo e nessas circunstâncias mas ainda estão com dúvidas ainda têm dúvidas se vão votar ou não na coligação portanto é mais fácil para a coligação conseguir recuperar alguns desses indecisos do que para o Partido Socialista por isso é que eu acho que há aqui uma grande margem de crescimento para a maioria aí discordamos concordando é muita coisa que é nas várias sondagens que têm sido a público também há um aspecto importante que é o índice de rejeição de Pedro Passos Colli e do governo é bastante alto muito maior do que o índice de rejeição de António Costa e do PS e portanto eu aí tenho uma visão ao contrário que é Falta protagonistas à coligação e um programa credível ao PS é isso? Não eu acho muito sinceramente vou dizer outra coisa muito politicamente incorreta acho que Pedro Passos Coelho e a maioria têm feito praticamente tudo bem feito tirando-se os tiros nos pés da ministra das finanças e das pensões pois das pensões que ganharam muito se ela estiver calada e não abrir muito a boca e portanto por isso é que eu acho que tendo feito a coisa bem feita não crescerão muito mais graças a esse índice de rejeição que está muito patente e acho ao contrário que o sucesso ou excesso está mais do lado do Partido Socialista e daquilo que fará de bem ou de mal do que propriamente do lado do governo ou seja se o PS tiver estabilidade e unidade interna se o PS conseguir afirmar mais o António Costa enquanto referencial de credibilidade se conseguir assegurar às pessoas que têm propostas credíveis e não é um repetir de erros do passado eu acho que pode esperar para ganhar claramente as eleições se entrar em implosão interna se o António Costa não se afirmar ele é eleito ele é eleito com uma expectativa enorme uma expectativa de reunificação do PS de conseguir uma maioria absoluta a qual apelou ainda há algumas semanas esta decepção com estes números que conhecemos nesta sondagem que são uma repetição de sondagens anteriores corre o risco de de facto minar aquilo que é uma voz comum no PS não dependerá muito da capacidade do António Costa daqui até às eleições ou seja o PS sempre conseguiu afirmar uma diversidade interna e uma grande pluralidade aliás isso ficou muito patente nas candidaturas autárquicas e na lista ao Parlamento Europeu por exemplo em que houve uma grande diversidade e pluralidade interna na construção destas listas e portanto esse também é um momento importante se calhar diz pouco às pessoas em termos das escolhas da mercearia interna das listas e tudo mas é também ao mesmo tempo um momento importante porque eu acho que se António Costa aí não alinhar por exemplo em sanear ou ostracizar tudo o que tenham sido apoiados de António José Seguro se não alinhar numa tentação muito facilitista muito facilitista não em termos de órgãos do partido não estou a pensar na presença nos congressos do PS nas convenções do PS estou a falar dos discursos das pessoas que são escolhidas para falar não tem propriamente se dado uma voz isso aí não concordo tanto quer dizer porque uma coisa é muito rápido uma coisa é o ex-secretariado de António José Seguro outra coisa é pessoas com afirmação pública e cargos públicos que apoiaram António José Seguro na convenção falou Carlos Jorring foi ex-líder parlamentar de Segura e é líder no Parlamento Europeu falou Francisco Assis que foi o principal apoiante e mais destacado falou Maria de Belém que foi a presidente do partido e também líder do grupo parlamentar apoiante António José Seguro isso aí não acho que seja muito rápido concordando com o Rui Paulo Figueiredo relembro só que foi assim que Manoel da Ferreira Leite perdeu as eleições em 2009 quando saneou das suas listas nomeadamente Pedro Passos Escolhe e Miorrelvas e portanto é um ponto e outros naturalmente muitos outros o que o Rui Paulo Figueiredo está mesmo a falar é exatamente daquilo que está à volta de António Costa uma certa entourage que está à volta de António Costa que neste momento está preocupada exatamente que se o cenário de perda de eleições vier a ocorrer terá que ter uma equipa forte para se poder aguentar de que o Rui Paulo Figueiredo está a falar e temos de nos concentrar em ganhar as eleições e este foi o problema da doutora Manoel a Ferreira Leite é verdade meus senhores muito obrigada pela vossa presença desejo-vos um ótimo fim de semana o Enfoco hoje termina por aqui